Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre moda. E o que está na moda em alta? Croppeds, olha só! No sentido literal da palavra, cropped quer dizer cortado. Mas na moda, cropped é aquela blusa, top, calça ou jaqueta com um comprimento menor do que o usual. Essa moda ganhou as passarelas em 2012. Ah, mas demorou um pouquinho para conquistar as ruas, viu? Mas há quatro anos ela vem permanecendo nas coleções primavera-verão e, acreditem, outono-inverno também. Em 2018, o comprimento do novo top cropped pegou muita gente de surpresa. A peça termina alguns centímetros acima do contorno dos seios. Certamente uma peça polêmica. Se você prefere produções mais discretas, é melhor deixar de lado essa tendência do verão 2018, hein? Menos audaciosa, a cropped também ganhou as passarelas até para as mulheres curvilíneas. Um luxo, né? No carnaval deste ano, as regatas cropped também foram sensação. Com modelitos em abadás ou com frases divertidas, elas saíram às ruas para deixar o recado. Ah, e vamos a algumas dicas especiais. Se você tem muito busto, prefira uma cropped que não seja tão larga e com decote em V, valorizando bem o colo. Se você tem barriguinha, escolha um modelo mais comprido, que tampe a barriga e de cor escura de preferência. Se você tem pouco busto, blusinhas mais largas, estampadas, coloridas e com decote canoa vão criar a sensação de mais volume nessa área. E agora, arrasa no look, menina! Uma pesquisa feita aqui no Brasil concluiu que as mulheres que passaram por tratamento estético tiveram um grande aumento na qualidade de vida. Para muitas, até o sono melhorou. Gente, vamos ver. Simone tem vitiligo, doença que provoca manchas na pele. Para ela, as marcas no rosto prejudicam bastante a autoestima. No começo foi difícil para eu acostumar, né? Porque eu não queria aceitar. Começou com uma mancha no olho e depois foi, assim, foi se alastrando com o tempo. Às vezes uma pessoa e outra olha, né? Querendo ou não, olha, né? Às vezes fala assim, nossa, a moça tem uma manchinha no rosto, né? A mim me incomoda. A vendedora passou por consulta médica num mutirão feito por uma universidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E vai começar o tratamento. Em cada um destes consultórios existe uma história diferente. Em comum, pacientes que por problemas estéticos perdem qualidade de vida, deixam de sair de casa e muitas vezes desenvolvem doenças como a depressão. Uma pesquisa que usou como modelo um questionário da Organização Mundial de Saúde avaliou o comportamento de 116 pacientes brasileiros, 88% mulheres, todos com algum tipo de problema estético. 80% afirmaram que a aparência atrapalhava diretamente nas relações sociais. Depois, os mesmos pacientes passaram por diferentes tratamentos estéticos. Depois de fim dado o procedimento, dado o tempo relativo à recuperação, novamente essas pessoas responderam esse mesmo questionário de qualidade de vida, porque a gente queria justamente observar a diferença, o que tinha acontecido após esse procedimento. E isso significa de alguma forma que ela vai tomar menos medicamentos, ela vai produzir mais e ela vai ter menos problemas de saúde pelo fato de estar com uma qualidade de vida melhor. E as mudanças foram além da aparência. Algumas questões específicas melhoraram muito. Muitas mulheres, por exemplo, referiram que o sono melhorou e consequentemente isso trouxe vários benefícios. Outras, e isso foi uma questão bastante presente e a gente julgou importante, referiram que melhoraram especificamente o relacionamento com o marido, em vários aspectos. Marlene não está satisfeita com as rugas perto dos olhos, prestes a completar 60 anos e muito vaidosa, procurou ajuda médica. Quando a senhora olha no espelho, como é que a senhora se sente? Eu me sinto mais bonita, pele melhor, mais feliz. E o programa de hoje está terminando. Fiquem com Deus, amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. E eu conto com a sua companhia, hein? Grande beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho